Olá pessoal! Oi! Boa tarde, gente! Na verdade agora é boa tarde. O Mr. Matsuda acabou de sair trabalhar. Senão eu ia ter filmado ele, mas é que ele tava comendo, fazendo as coisas dele, proteína, eu tava fazendo o bentôzinho dele. É comum a gente falar assim essas palavras, misturar japonês um pouquinho com português. Então ignorem, né? Bentôzinho, a gente fala bentôzinho, mas bentô ou obentô significa marmita. Sabe a marmitinha? No Brasil o pessoal fala marmitinha, então aqui no Japão se chama bentô ou obentô. Então a gente costuma falar bentô ou bentôzinho, então eu tava fazendo o bentô do Mr. Matsuda. E agora a gente vai almoçar. A Thalita tá aqui, como eu falei pra vocês, editando. E se você está fazendo aniversário hoje, antes que a gente se esqueça, gente, se nesse dia você está fazendo aniversário, PANES! Deus abençoe muito a sua vida. Tem dias que a gente acaba esquecendo, gente, sério. Então nos desculpe, tá? A gente vai almoçar e no vlog de ontem, gente, no último vlog, eu acabei não finalizando porque eu acabei recebendo uma mensagem do Brasil, de um tio meu que teve que se internar. É um tio que eu gosto muito muito, eu fiquei muito preocupada. Então por esse motivo, sabe quando você não fica com clima de conversar e por isso eu não finalizei o vlog, sabe? Coloquei apenas aquele final lá que vocês viram, tá? Mas foi por esse motivo mesmo, porque eu fiquei preocupada, ele foi pro hospital e ele vai se internar pra fazer uma cirurgia, então a gente fica com o coração apertado, porque a gente tá tão longe, né? E é um tio que eu quero muito bem mesmo, sabe? Ele é um tio comédia, super gente boa e eu tô assim, sabe, torcendo, a gente tá orando muito pra que aconteça, dê tudo certo na cirurgia e que ele fique bem e que ele se recupere logo, sabe? Então por esse motivo eu espero que vocês compreendam, né? Esse é um lado ruim de se morar no Japão, porque você fica longe da sua família, então essas coisas quando acontecem, dá um aperto no coração, sabe? Mas enfim, Deus tá no controle e ele sabe todas as coisas, né gente? Então eu tava aqui, gente, comendo salgadinho, olha, aquele salgadinho que a gente comprou e esse salgadinho, gente, é muito bom. Olha, ele é muito crocante, muito, muito, muito bom. Então a gente vai almoçar, a Thalita também vai dar uma pausa nas edições e depois eu tenho que ir no mercado comprar algumas coisinhas e vocês vão com a gente, tá bom? Então, tá daqui a pouco. Oi, gente, voltamos, estamos agora aqui. A Thalita aqui, a Yukinha aqui embaixo. Oi, gente! Aí, deu ar da graça, a Maria Chiquinha. É, gente, vocês perceberam, né? Eu tô gostando muito que a gente, ultimamente, vai ficar do calor, né? Eu não gosto de ficar do cabelo sol, meu Deus, tudo assim. O cabelo dela tá enorme, aí ela fica na decisão, não sei se eu corto, não sei se eu corto, você fica comprido, você fica curto, e aí, o que tá assim, ó, cada lugar que ela tá passando, tá fazendo xixi, gente. Tem o Pokestop e tem o Yukestop. É. E aqui, eu saí com a Thalita e não tem um Pokémon aqui pra pegar, chateada, gente, do céu. E a gente aproveitou sair agora, que tá mais fresquinho, porque hoje fez muito calor, gente. Ai! Que isso? Ai! Que foi? Tá doidona? Tem uma pedra ali. Eu, hein? Nossa, agora tá super escuro aqui, gente. E depois que a gente levar a Yukie passear, aí a gente vai no supermercado e depois fazer mais algumas coisinhas. Não sei se a gente vai gravar ainda ou não. Sei que a Thalita terminou de editar, mas eu acho que a gente vai gravar. Nossa, tá um vento bem gostoso. Mas é isso, gente. Vamos terminar de passear com a Yukie e depois a gente volta. Aqui, ó. Aqui tem luz. Aqui no Japão quase não tem postos assim na rua iluminado, gente, mas não tem perigo, né? Graças a Deus, essa parte é tranquila, você pode andar assim. Lógico que não dá pra abusar, sabe? Tipo... Já ouvi casos, né, Thalita? De moça tá andando assim na rua à noite e saiu uma pessoa louca correndo pela faca. Já ouvi casos, mas é uma coisa assim... Tipo, entre... Desde que eu tô aqui no Japão foi um caso que eu ouvi. Mas sim, tem que tomar cuidado que sempre tem um louco por aí, mas não é assim aquele perigo. Vai, você tá andando com... Oi! Você sai assim com... Na rua é perigoso você sair com o celular, com a câmera. Não é. É tranquilo, mas é bom evitar, assim, né? Tô num lugar aqui mais movimentado, lugar meio afastado, meio assim, tranquilo. A gente evita também. Gente, a câmera quis desfocar aqui. Mas como eu tava falando, não existe lugar seguro em lugar... Aliás, não existe lugar nenhum no mundo seguro, né? Existem alguns países que é um pouco mais seguro, outros não. Enfim, né? Todo cuidado é pouco, né? Tem que ter muito cuidado, né? Mas é isso. Vamos terminar de passear aqui, fazer nossa caminhada e daqui a pouco voltar pra casa. Oi, gente. Agora eu tô aqui no mercado na sessão de doces porque a mãe me pediu pra eu escolher um... Aí como fala, gente, fermento. Então, olha só. Vem pegar esse daqui que é o fermento. Então eu vou colocar aqui na cestinha. E olha só, gente. Tem vários grandulados aqui, olha. Na sessão de doces tem algumas forminhas também pra você colocar nome no bolo, olha. De aniversário que é bem fofinho aqui, olha. Tem pra fazer também docinhos aqui. Ali também tem algumas coisinhas pra você desenhar o bolo. E é isso aí. Gente, agora vamos tomar cafezinho feito. Por quem? Tcharam! Eu ensinei ela a fazer esse pãozinho aqui, gente, que é muito gostoso. Só vai... é... farelo de aveia, uma colherzinha de fermento e um ovo. Fica muito bom. Aí você pode pôr um recheio, ricota, o que vocês quiserem. Cafezinho. E esse é o brim de hoje. O pão tá saudável, mas a bolacha não é. Então a gente faz um equilíbrio, né? Oi, gente! Voltei aqui agora. Já tomei banho, já tô de pijaminha, gente. E agora eu tô aqui na cozinha. Eu vou fazer um chazinho, gente. Por quê? Porque já que nós vamos dormir, nada melhor que tomar um chá antes, né, gente? Pra acalmar a nossa alma. E eu vou tomar chá de camomilhó, gente. Esse daqui, ele é muito bom. Então eu vou fazer dois, vou fazer um pra mim e um pra minha mãe. E aí vamos lá no quarto, gente. Vendo sabe o quê? Vendo o vídeo antigo que eu gravava com as minhas amigas, gente. Nossa, eu fico assistindo, tipo, meu Deus, eu fazia isso! Sério, gente, é muito engraçado o vídeo que eu gravava antigamente, só que fica tudo em off, porque é tão rasneira que eu fazia que dá ter vergonha postar no YouTube, gente. Mas agora eu vou fazer um chazinho e mais tarde eu vou falar com vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco! Oi, gente, voltei aqui agora. Eu tava liberando um vídeo lá no Matsuda Games e olha só no que eu olhei, gente! Estamos perto dos 200 mil inscritos lá no canal do Matsuda Games, gente. Então se você não é inscrito, se inscrevam lá, porque olha só, gente, eu tô tentando postar vídeo todo dia lá, então, olha, tem The Sims, agora a Mames começou uma nova série também de Amor Doce, tem também Minecraft, gente. Então se você não é inscrito lá no Matsuda Games, se inscreve lá, gente, porque sempre tá tendo vídeo de games lá de eu e da Mames gravando, então se inscrevam lá. Bom, pessoal, e agora eu vim aqui pra finalizar o vlog de hoje, gente, porque agora já tá tarde, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje, gente. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscrevam aqui, deixe seu comentário aqui abaixo também, tá bom? E eu vejo vocês amanhã. Um beijão pra vocês e tchau!